Olá pessoal do Matemática Rio, tudo bem? Rafael Procopio aqui e hoje eu tô na Hungria, bem aqui ó, em frente ao Parlamento, em Budapeste, que é uma cidade histórica até pra matemática também, porque aqui na Hungria, em Budapeste especificamente, nasceu um dos matemáticos mais prolíficos da história da matemática, o cara que fez muita coisa, muitos papers, muitos artigos e muitos deles de forma colaborativa, que é o Paul Erdos, é isso aí, não sei se eu tô falando direito, me corrijam aí nos comentários, se eu tô falando errado, mas o Paul Erdos é um matemático húngaro de Budapeste, morreu depois lá na Varsóvia, na Polônia, mas ele é daqui, desenvolveu muitos dos trabalhos dele nos Estados Unidos, ele rodou muito por muitas universidades, mas enfim, um cara que colaborou com várias pessoas, cerca de 509 artigos publicados com matemáticos diferentes, né, ele tem no total aí cerca de 1500, pouco mais de 1500 artigos publicados na sua história, é um cara muito ativo dentro da matemática, um matemático muito famoso na história, e tem inclusive um número, né, que é chamado número de Erdos, em homenagem a ele, exatamente pelo fato dele ser muito colaborativo, de fazer trabalho com outras pessoas, com outros matemáticos, existe esse número de Erdos que é o grau de separação, né, das pessoas que fazem os papers, os artigos, até chegar lá no Paul Erdos, é isso aí. Então, por exemplo, o Erdos tem um número de Erdos zero, obviamente, porque ele é o próprio, né, quanto menor for esse número, mais próximo você tá dele, a pessoa que colaborou num trabalho junto com o Erdos tem um número de Erdos igual a um, certo? Então, se você fez um trabalho junto com ele, o seu número de Erdos é igual a um. E se você fez um trabalho junto com uma pessoa que fez um trabalho com o Erdos, o seu número de Erdos é igual a dois, beleza? Então, depois a gente vai discutir melhor um pouquinho sobre isso, os graus de separação, por enquanto a gente vai olhar aqui o pôr do sol na Hungria, em Budapeste, vamos lá, vem comigo. Matemática Rio! Uma característica interessante do Erdos é que ele era um cara muito prolífico, fazia muitos trabalhos de matemática, né, mas ele não era conhecido como matemático formal, ele era conhecido pela resolução de problemas. Ele resolvia muitos problemas práticos de matemática, né, até porque ele achava que os problemas eram a parte essencial da matemática, e muitos deles, a maioria do que ele fazia, o trabalho dele era mais voltado para a parte de análise combinatória. Então, curiosidade aí sobre o Paul Erdos, matemático húngaro de Budapeste. Enquanto isso, você vai curtindo como trilha sonora de fundo aqui do nosso vídeo, Danúbio Azul, que tem a ver aí com o Rio Danúbio, que é esse rio que corta a cidade de Budapeste na Hungria. Olha aí! Portanto, galera, ó, Budapeste na Hungria é um turcomprocopio, tanto pela cidade de Budapeste, quanto pela história da matemática. Agora vocês conheceram o novo matemático, uma característica muito interessante dele, que é o Paul Erdos. O número de Erdos é o grau de separação que um matemático que produz artigos, coisas novas em matemática, tem até o matemático Erdos. Ele é considerado o matemático mais colaborativo da história da matemática. São mais de 1.500 artigos publicados. Não só dele, né, ele fazia muita coisa também em colaboração, né, por isso que ele é considerado um matemático muito colaborativo, em colaboração com outras pessoas do mundo todo. Cerca de 509 matemáticos e cientistas do mundo inteiro fizeram trabalhos com Erdos. Inclusive, se você pegar todos os matemáticos que produzem papers aí no mundo inteiro, a mediana do número de Erdos desses matemáticos todos aí é igual a 5. Agora, se você pegar os matemáticos que ganharam a medalha Fields, o valor mediano desses matemáticos, dos graus de separação aí até o Erdos, é de 3. Ou seja, quanto menor for o seu grau de separação até o Paul Erdos, maior a sua probabilidade de ganhar uma medalha Fields em matemática. E você? Qual é o seu grau de separação para o Paul Erdos? Uma outra coisa interessante a respeito aqui da Hungria, é que eles usam unidades de medida pouco convencionais. Por exemplo, para medir a capacidade de alguma coisa, quantos litros cabem, muitas vezes, em vez de usar o litro, eles usam o decilitro, ou seja, um décimo de um litro. E até na hora de medir a massa das coisas, em vez de usar o quilograma ou o grama, eles usam uma unidade de medida que já é derivada, né? Existe o hectograma, que seria 100 gramas, ou seja, um décimo de um quilo, mas eles usam o desse quilo, olha que coisa louca, desse quilo. Então tem o quilograma e tem o desse quilograma, que eles usam aqui na Hungria. Ou seja, eles pegam um quilograma, dividem por 10, e esse é o desse quilo. Beleza? Então, unidades de medida pouco convencionais utilizadas aqui na Hungria, com o Matemática Rio e com o Rafael Procópio. E aí, pessoal? Curtindo a viagem do Procópio aí pela Europa, leste europeu? Cheio de história, lugar maravilhoso, fantástico para passear, que pouca gente conhece. Você não vai ver conteúdo assim em nenhum outro canal, só aqui no Matemática Rio, porque o Procópio gosta sempre de viajar e levar muito conhecimento para todo mundo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e, como sempre, vem comigo e vamos juntos. Se você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar sobre a Hungria, né? É que aqui na Hungria é a terra também de um famoso arquiteto, que criou aí um quebra-cabeça muito famoso no mundo inteiro, que é o Rubik's Cube, né? Que fala... No mundo inteiro fala Rubik's Cube, no Brasil fala Cubo Mágico. Originalmente o nome era Cubo Mágico, mas aí, em homenagem ao Rubik, né? E por Rubik's Cube. Então, ele é aqui também da Hungria e é o país dele. E aqui um pouquinho mais da noite húngara para vocês aí do Matemática Rio. É ou não é? Ai, depois de subir um monte de escada, a gente resolveu sentar um pouquinho aqui, eu, Letícia e Stephanie. Como é que você está se sentindo? Congelando. O que exatamente está congelando aí em você? Os dedinhos do pé estão congelando. Nariz está congelando. Queixo está congelando. O checho. Está tudo congelando. A minha orelha, eu já não sinto mais. A ponta do nariz, mais ou menos. Nariz não sinto, queixo não sinto. O checho está gelado. E os dedinhos do pé também já foram embora. Já foi? Já. Estou congelando. Vai ter que amputar? Vai. Mas e aí, está gostando da Hungria, do Budapeste? Vou. Você gosta mais do Buda ou da peste? Peste. É isso aí. A gente está na parte Buda da cidade agora, que tem uma subida, a gente subiu uma escadaria. E a gente está hospedado na parte peste. E o que isso significa? Nada. 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 Tá.